O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou na semana passada que o censo agropecuário de 2017 não será realizado devido ao corte anunciado recentemente pelo Ministério do Planejamento. O motivo é a falta de recursos devido a esse corte no orçamento do órgão, que passou de R$ 330 para R$ 266 milhões. O censo é uma fonte de informações seguras sobre a agropecuária e oficial e que serve de base para a construção de políticas públicas, realização de investimentos, avaliação e aperfeiçoamento também dos programas. Sem esse novo trabalho, a atual base, que foi elaborada há 10 anos com o último censo, não reproduz mais a realidade do setor. Diante do orçamento insuficiente, o censo agropecuário está adiado e uma nova data para sua realização está condicionada à liberação dos recursos necessários em tempo hábil à organização da operação, de acordo com o IBGE. O deputado federal Evair de Melo, do PV aqui do Estado, ingressou com uma representação no Ministério Público Federal para garantir a realização do censo agropecuário no ano que vem. Ao anunciar que não fará o censo agropecuário em 2017, o IBGE agita e causa incertezas no setor agropecuário. Mais uma vez, os erros de gestão e os casos de corrupção comprometem os investimentos nas políticas agrícolas do país, que sempre são deixadas de lado. Já passou da hora do setor agrícola ser prioridade nos investimentos e ser levado a sério pelos governantes.